Música Governo tem foz local para a comunidade siria e município BAUCAU Governo noturno município BAUCAU tem foz local para a comunidade russia e posto administrativo BAUCAU VILA Lága no posto administrativo VENILALE Cada voz saca ida ao quilograma do Oeste Lema, fã, rofolim, dólar americano, seno oeste lema. Presidente do Turário do município do Balcão, Olívio Freitas, Xateten. Governo, ralo intervenção de Dané, roditulo, comunidade de Sira. Maria Gabriela Soares sente contente e tem uma belezosa força local, o que se governo, o fôlei não é barato. Estou com força local e o Centro Nacional Luzístico amutouk basic tonelada rihun rua. Feliciano Venansiu, Belo, Zeman. Amém. Amém. Amém.